Oi galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouco sobre o fator expressivo fluxo e as suas variações de qualidade de movimento. Mas antes de falar do fluxo, já te convido aqui a se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu, a curtir esse vídeo e já digo que tá liberado os comentários aqui embaixo para quem quiser conversar sobre alguma coisa, tiver alguma dúvida ou quiser fazer algum comentário a respeito desse vídeo sobre o fator fluxo. Bom, vamos lá entender um pouquinho então a variação desse fator. Fluxo é um termo muito utilizado para a gente pela dança, né? A gente sempre costuma dizer, ah, mantém o fluxo ou segue o fluxo, ah, cuidado que tá perdendo o fluxo do movimento e tal. E a gente utiliza esse conceito de formas muito diversas. Hoje a gente vai entender qual é a proposta de fluxo do Laban, que pode não estar muito relacionado ao como você utiliza fluxo para a sua prática de dança. Quando eu estudo fluxo com os alunos, além da variação de qualidade de movimento labaniana, eu costumo também falar para eles sobre três propostas de fluxo, que é a ideia de manter o fluxo, quando a gente dá continuidade aquelas qualidades de movimento que a gente está executando. A ideia de estancar o fluxo, que é quando a gente rompe o movimento, a gente para, por exemplo, uma pausa, poderia ser um estancamento de fluxo, ou uma mudança brusca de qualidades. E também falo da ideia de alteração de fluxo, né? Desse processo que vai fazendo com que eu tenho uma sensação de que o fluxo do movimento foi alterado. Isso porque fluxo nos remete muito à água, né? E a essa conexão entre os movimentos, que tem tudo a ver com sequência de movimentos e com coreografia. Mas vamos lá entender o que é que o Laban fala sobre fluxo. Dentro da ideia de fluxo, ele vai propor, então, uma variação de duas qualidades. De um lado, ele vai dizer que existe um fluxo mais controlado e, na outra ponta, um fluxo mais liberado ou mais livre. Essas seriam as duas extremidades de variação de fluxo. Ou seja, eu posso realizar um movimento que é muito controlado, eu posso realizar um movimento do qual eu tenho controle, eu posso realizar um movimento que é um tanto controlado, eu posso realizar um movimento que está ali no meio do caminho entre o controlado e o livre, essa sensação de liberado, de liberdade. eu posso realizar um movimento que é um pouco livre, posso realizar um movimento que é um tanto livre e um movimento que é muito livre. Normalmente, no meio da dança, a gente costuma entender que dançar é controlar o movimento. Mas o Laban vai dizer que não necessariamente, que a gente pode tanto trabalhar com movimentos mais controlados, quanto com movimentos que são mais livres e que a gente não tem tanto domínio da angulação desse movimento, da forma desse movimento. Algumas danças, inclusive danças populares e danças sociais, se utilizam mais dessa liberdade de movimento, enquanto outras danças cênicas normalmente trabalham mais esse controle e essa rigidez do movimento. Como pensar essa variação de controlado e de livre é um pouco abstrata demais, eu costumo correlacionar esses dois fatores com a exploração das articulações e com a exploração da musculatura e o acionamento do tônus, o acionamento do músculo enquanto a gente se movimenta. Eu costumo explicar para os alunos que os movimentos mais controlados têm uma relação mais forte com o acionamento da musculatura. A gente se sente mais cansado de dançar no sentido de ter que controlar isso muscularmente, ter que organizar tudo isso com o acionamento do tônus. Essa seria a ideia de controle do movimento. Do outro lado, quando a gente pensa em movimentos mais livres, a gente dá mais liberdade de tônus para a nossa movimentação. E aí o que se move e o que a gente mais explora no movimento são as nossas articulações, esses encontros entre os ossos que a gente tem no nosso corpo. Então o movimento mais livre, mais liberado, ele envolve mais um excesso de movimentações articulatórias, que exploram as articulações. E os movimentos mais controlados, eles envolvem mais uma complexidade muscular e de cadeias musculares trabalhando enquanto eu me movimento. É legal pensar também que existem danças que já exploram especificamente mais o fluxo livre e outras que já exploram mais um fluxo controlado. Mas que essa variação e essa abertura do Laban para essa exploração das qualidades como variação, pode ser um exercício muito interessante na sala de aula. Inclusive para que o aluno encontre o fluxo necessário para a execução daquele movimento. Se aquele giro que ele tem que executar precisa de mais acionamento muscular, mais controle, mais organização. Ou se não, se precisa um pouco mais de liberação da musculatura e de um entendimento maior desse giro a partir das articulações e tudo mais. Então entender esse acionamento e essa variação de fluxo pode ser bem importante para que a pessoa entenda como é que aquele movimento se dá no corpo. Bom, eu espero que você tenha compreendido mais ou menos o que é o fluxo e como a gente pode utilizar ele no nosso trabalho. Qualquer questão, qualquer dúvida, deixe o seu comentário aqui embaixo. E é isso aí, até a próxima. Finde!